E agora trazendo então novidades sobre o tempo, nesse momento nós estamos diante de um cenário onde um ciclone começa a se formar e na qual também já temos aqui a frente fria pertencente a ele. A gente consegue observar o que está acontecendo e vemos instabilidades que vieram da Argentina e que agora já estão adetrando aqui o estado do Rio Grande do Sul. Esse aqui é um sistema que traz risco de vendaval, é um sistema que traz risco de granizo. Esses são os principais eventos que teremos aí. É a chuva torrencial que pode pontualmente acabar ocorrendo em um ponto ou outro. Podemos observar agora por volta mais ou menos das 12 horas do dia 13 o que está acontecendo. Nós vemos aqui uma série de instabilidades pegando ainda a área da Argentina, já chegando ali próximo ao Paraguai e ainda vemos uma grande quantidade de instabilidades rodeando ali o Paraguai. Com bastante severidade, elas veem muitos raios caindo por ali. Sobra já para o Rio Grande do Sul e já começa também a sobrar aqui para áreas do Brasil, do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Nesse momento nós temos aqui o seguinte cenário. Ainda continua em um alerta elevado para risco de vendaval o estado do Paraná, o interior do estado do Paraná. Como mencionar um dia de ontem, não mudou muita coisa. Então, interior do estado do Paraná, aqui, Roncador, Cascavel, Francisco Beltrão, Cus Machado, o Moara, tudo isso aqui vão permanecer vigilantes ainda para o risco desse tipo de evento. Juntamente com áreas aqui do estado do Mato Grosso do Sul, pegando inclusive a área próxima ali a Campo Grande, potencial para vendaval próximas horas. Atenção total por aqui. Aqui nós temos em Santa Catarina, ainda potencial em Santa Catarina, tratando-se aqui do interior do estado, principalmente aquela área próxima aqui a Chapecó, ainda com risco aqui de granizo e risco de algum vendaval acabar ocorrendo ao longo do dia de hoje. Então é bom permanecer vigilantes chegando até a região central, diminuindo a chance à medida que a gente vem aqui sentindo ao mar. Em contrapartida, no estado do Rio Grande do Sul, aqui nós temos um cenário em partes bom. Por quê? Porque as instabilidades que adentram nesse momento aqui não são estabilidades, na maioria das vezes, extremas. Ainda temos o quê? Risco de vendaval, temos, mas não é tão elevado. Ontem os modelos demonstravam maior instabilidade. Hoje nós já temos a atualização na qual demonstra que a instabilidade por ali é menor. Ou seja, o estado do Rio Grande do Sul, por um todo, ele vai entrar dentro de um potencial de tempo severo. É um potencial entre baixo e moderado, que significa que na maioria esmagadora das vezes, o que nós vamos ter aqui vai ser aquela tempestade que vai vir fechar o tempo, vir aquela pancada e uma ventania em nível moderado, mas sem severidade total. Porém, vale salientar que as instabilidades associadas à ciclone ainda poderão vir. Tem modelo indicando aí que nós teremos um novo cenário para o Rio Grande do Sul associado à ventania. Então é bom permanecer vigilante. Logo, logo, vou trazer um novo vídeo falando sobre o cenário atual, pois, embora melhore a chance de tempestade, infelizmente, outros eventos poderão ocorrer. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, tudo isso aí ainda continua em vigilância total e completa.